Gostei, gostei. Elas estão, como se dizia antigamente, elas estão macambúzias. É impressionante. Tem uma contagem que eu vi de a desce da quantidade de lideranças que os gnomos ganharam e que as fadas ganharam. Se não tivesse aquelas formações de paredões doidas, o cenário desse programa seria totalmente diferente, porque os gnomos ganharam muito mais provas do que qualquer pessoa lá do fadas. É impressionante. Então, acho que, de certa maneira, essas dinâmicas, aqueles PPTs lá do Tadeu Schmidt, acabam atrapalhando um pouco, às vezes, a meritocracia do jogo, o Lucas Pazinho. Não tem estratégia que resista a tanto plot twist. Acho que o jogo ficaria, inclusive, mais surpreendente com dinâmicas mais normais do que com aquela loucura toda lá que deixa o povo confuso e que sempre acaba privilegiando quem já está popular aqui fora. Eu concordo com você. Eu acho que o jogo tem que ser quem joga melhor. E quem está jogando melhor ali é quem está se dedicando mais às provas, quem está se movimentando mais, quem está criando mais amores e ódios ali. Então, eu sou muito team gnomo. Quer dizer, eu sou neutro. Mas, assim, eu tenho uma tendência a ser team gnomo porque eu acho que eles se esforçaram muito para isso. E a edição se esforçou muito para ferrar eles, para queimar eles. A gente pode pensar o programa todo. Toda coisa ruim que saiu na edição, todo VT ruim, estava relacionado ao Gnomos. E toda coisa boa estava relacionada a Fadas. E aí não tem jeito, né? A gente tem aí essa final desenhada dessa forma. Injusto. Boa, injusto. Injusto, tá bom. O Bin Laden foi eliminado ontem do BBB em mais uma situação ali triste, um paredão duplo contra o Davi e tal. Mas o Bin Laden teve 80,34% dos votos e o Davi 19,66%. Ontem até a gente comentava aqui no Central Splash do quanto que a trajetória de vida do Davi e do Bin Laden tem muitos pontos em comum. E eu achei interessante que o Tadeu que assiste pouco o BBB, mas não perde um Central Splash, ele acabou indo numa linha muito parecida do que eu conversei ontem com a Bárbara, que foi mais ou menos o seguinte. O que ele falou? Que ironia, logo no primeiro paredão duplo da temporada, aí estão eles, Bin e Davi, cara a cara. Tá aí uma das cenas mais marcantes do BBB, uma cena forte que aconteceu mais de uma vez. Bin e Davi, cara a cara, borrando a maquiagem, marcando os óculos, nariz com nariz, boca com boca. Agora voto contra voto, que é o que interessa. Aí ele fez todo um papo ali do quanto que... O acaso colocou cada um num canto oposto, mas sempre tinham muito mais motivo para estarem do mesmo lado. Vieram para jogar, estilos muito diferentes, jogadas que não se parecem em nada, mas ambos vieram para jogar. No BBB é como se esses dois grandes caras tivessem se encontrado para um duelo, estilo faroeste e tal. Aí ele fez toda a retrospectiva dessa história e eliminou o Bin Laden no final, nos 10 passos ali, eu achei legal. Assim, eu gostei do conteúdo. Sabe quando você gosta do conteúdo de um material artístico? Mas eu não gostei do efeito que isso tem na casa. Eu sinto que o Tadeu jogou a toalha. Na minha opinião, o Tadeu jogou a toalha no BBB 24, ele desistiu de provocar qualquer emoção lá dentro, ele desistiu de confundir os participantes, ele acha que não tem mais jeito. Ele pitelizou. Sabe quando o cara já... Ah, você já não tem mais o que fazer, deixa esses caras aí mais 10 dias, 12 dias, e depois a gente se fala. Porque o que ele está fazendo nesses últimos paredões? Ele está tentando homenagear as pessoas, ele fez isso já nos outros anos, na reta final. Ele homenageia. Ó, Bin Laden, você é um raio de sol. Pitel, você é a melhor coisa que já aconteceu. Fernanda, obrigado por existir. Então, ele vai ali, o texto que ele fez ontem sobre o Bin Laden e o Davi é muito legal. Sim. Adorei. Mas seria um excelente depoimento no Orkut. Não sei se é um bom discurso de BBB. Porque ele cristalizou, mais uma vez, que a história dessa temporada é a história do Davi. A narrativa toda que ele monta ali fica muito evidente para qualquer pessoa que ainda tivesse qualquer dúvida, que é o Davi. O Davi. O pódio do BBB é Davi, Davi, Davi. Ontem ficou muito evidente. Então, eu acho que isso desanima um pouco. Claro, os gnomos já não têm mais nenhuma chance. Eles já sabem. Mas isso desmobiliza, de certa forma, também, os aliados que são os próximos adversários do Davi. Então, nesse sentido, eu acho que o Tadeu Schmidt jogou a toalha do BBB 24, o Lucas Paz. Concordo com você. E eu lamento que esse paredão tenha acontecido agora. Porque ele poderia ser um paredão histórico se tivesse acontecido um pouco antes, eu acho. Ou bem antes da gente entrar nessa direção de que parece que tudo leva ao Davi campeão. Assistir, a gente assistindo e sabendo que o Davi vai ganhar é uma coisa. Mas a grande intriga lá dentro é eles não saberem. O grupo fadas pensar qual deles é o favorito, qual deles é o que vai ganhar. A Beatriz acredita muito que ela tem chance de ganhar. Então, assim, o Tadeu tira um pouco a expectativa, realmente, de Alane, que eu acho que a Alane também acredita que ela tem chance. Beatriz acredita que tem chance. Mas quando você entrega muito, que é o Davi, como você falou, acaba estragando o jogo deles mesmo lá dentro. Concordo com você. Acho que foi um erro esse discurso, se a gente for pensar no ponto de vista de jogo. Mas foi bonito, né? Foi bonito ali, foi bonito a despedida do Bim com o Davi, quebrando ali, acabou o jogo, né? E mostrando o quanto eles poderiam ter jogado juntos até, de repente. é bonito de assistir, mas tira um pouco mais a graça do jogo, que já está um pouco óbvio demais, né? Ou bastante óbvio demais. É, faz tempo, né? Mas é isso, assim, realmente o discurso foi legal, de novo, um bom texto do Tadeu Schmidt, que seria, pô, uma linda coluna, um discurso legal no Orgulho e tal. Não, estou brincando. Mas é isso. Bom, você que está nos assistindo, é muito importante o seu like, hein? O seu like é a sua arma para nos ajudar a chegar em cada vez mais lares, em cada vez mais casas, em cada vez mais famílias. Nós que estamos aqui com a cobertura mais impressionante, mais 360, mais querida, do BBB24. Nunca houve uma cobertura sequer parecida com essa que Splash está fazendo do BBB24. Pensou o BBB24? Pensou o UOL. Pensou o Splash. Não é verdade, ô Lucas Paz? Às vezes eu até penso assim, em que canal passa o BBB? É no Central Splash? É no canal de Splash no YouTube? É aqui que tem a melhor leitura, a melhor análise em três horários, pelo menos todo santo dia, tá bom? Então, quem puder, inscreva-se aqui no nosso querido canal. O Pazinho tem uma outra questão, vamos ver aqui. O Bin Laden foi embora ainda falando, tu era um cara que o jogo não permitiu a gente jogar junto, mas eu sempre falava isso aí, e aí o Davi desejou boa sorte para o Bin Laden. Depois, teve uma passagem pitoresca do Bin Laden, conversando com o Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt foi muito carinhoso com o Bin Laden, trocaram ideia, ficaram um surpreso com o tamanho do outro, achei engraçado. Aí o Tadeu resolveu dar um feedback ao vivo para o Bin Laden, eu achei muito curioso. O Tadeu falou assim, posso deixar uma dica para o futuro? Baixou o Davi no Tadeu, né? Posso te dar um conselho? Eu queria te dar um conselho. Então, o Tadeu deu um conselho para o Bin Laden. Vamos trabalhar num nome artístico mais legal. Bin Laden, aquele terrorista, não combina nada com esse cara de coração enorme, maravilhoso. Bin é legal. Aí ontem saiu um monte de lugar, que meio que já preparando isso, e eu senti que o Tadeu queria dar uma força ali, formalizar, já que o Bin Laden não tomou essa iniciativa dentro do programa, ele falou assim, não, já está combinado com a assessoria, aqui agora, no auge da audiência, o Bin Laden ia falar, não, agora eu sou o MC José, agora me chama de Jorge, sei lá o que ele ia falar. Mas não aconteceu. O Bin Laden falou, é, tem que ver isso aí, eu nunca gostei mesmo, eu fui muito menino quando eu decidi ser o MC Bin Laden, nem tinha a noção do que isso representava e tal, mas daí ele não aproveitou, passaram o dia todo falando que ele era o MC Bin, ele não aproveitou a onda e agora ele é o MC, tomou o feedback do Tadeu. Do Tadeu. A gente já estava esperando essa mudança de nome do Bin Laden, faz tempo, né, eu achei que ele ia entrar no BBB já com um novo nome, ia se apresentar com um novo nome, para tentar que a gente pegasse, que guardasse esse nome durante o programa, ele não aproveitou isso. Eu, inclusive, tenho, às vezes eu chamo ele de Bin Laden mesmo, o Bin, claro, mas pegou um pouco mais, mas eu acho que ele perdeu a oportunidade de usar o BBB para dar uma mudada na carreira dele. Ele não fez tantos lançamentos, como outras pessoas fazem, durante o BBB, outros músicos fazem, ele não falou muito ali, ele ficou muito no tá tranquilo, tá favorável durante o programa todo, e perdeu a grande oportunidade de fazer a gente conhecer ele por outro nome. Então, quando ele saiu, ainda acabou perdendo essa oportunidade, que parecia que estava tudo ensaiado ali com o Tadeu, eu pensei, hum, uma grande jogada de marketing ali, da assessoria com o Tadeu e com a Globo, né, aquele favorzinho, ah, já que o Bin topou participar, dar aquela força para mudar o nome dele, mas o Bin não colaborou, ficou com aquela cara de, parecia que ele não queria que a gente chamasse ele de MC Bin. Eu tô achando que eu tô desagradando o Bin, se eu chamar ele de MC Bin, porque não é esse o nome que ele queria. Então, perdeu a oportunidade ali. Mas foi engraçado. Foi engraçado, foi. Foi engraçado, foi engraçado. E aí, o Bin Laden, ele perdeu a oportunidade, que foi tão bem aproveitada, pela Boca Rosa no BBB20, quando ela assumiu para o mundo sua versão Bianca Andrade, né, ninguém chamava ela de Bianca, tal, hoje ela é a Bianca Boca Rosa, o arroba dela é Bianca e tudo mais, ela virou, pensou Bianca, pensou Boca Rosa. E o próprio Bocorroso, né, o Bocorroso, ano passado, né, ele entrou como Fred Desimpedidos, aí uns internautas maldosos, né, essa gente podre da internet, ficou chamando ele de Bocorroso, uma brincadeira sem graça, e aí, ele, durante o programa, ele conseguiu, né, hoje as pessoas chamam ele de Fred Bruno, que era o que ele queria, foi o que ele combinou, e deu certo. Então, eu acho que faltou um pouco essa estratégia de branding, da parte do MC Bin Laden, que, ó, é um artista diferente, o MC Bin Laden, é um cara, é um músico muito bom, é um artista que é pop, mas também é experimental, é um cara com umas ideias muito doidas, tem umas coisas muito legais do MC Bin Laden, quem tiver oportunidade aí de ouvir, façam o favor de ouvi-lo, tá bom? E podia, ele podia ter se inspirado no próprio amigo, né, o Lucas Henrique, que fez a mudança para Lucas Calabreso, de uma forma brilhante, aí, durante o programa, muito bem sucedida, essa mudança, de nome artístico, o Lucas Calabreso é muito melhor, do que o Lucas Henrique, né, não foi propositável? gênio, 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 muito obrigado, muito obrigado. Ó, daí teve o bate-papo com o eliminado do Bin Laden, a CPI do Calabreso foi um dos temas, acho até que...